Fala galera, esse precepto tá frio aí, 20 likes apenas, esse é o mínimo que eu vou botar pra vocês O precepto tá muito bom, olha a qualidade aí ó, deixa o like e se inscreve no canal Solta o play Faz dias que ela não sai, agora que eu tive não, ninguém me segura mais felicidade É ser livre, independência, liberdade, ela só quer paz, ela só quer paz Oh, navinha, eu quero te ver com a frente, pode dançar, vem curtir com a gente Oh, navinha, eu quero te ver com a frente, pode dançar, vem curtir com a gente Enquanto o grave bate forte, gotta beijar Quando o grave bate forte, gotta beijar Enquanto o grave bate forte, gotta beijar C tall, gotta beijar Faz uns dias que ela não sai E agora que terminou Ninguém me sinto, talvez tenha saudade Eu sempre entenderei ser liberdade Ela só quer mais, ela só quer mais Oh, oh, na, minha Eu quero te botar um bem que pode dançar Um pouco de vagiante Oh, oh, na, minha Eu quero te botar um bem que pode dançar Um pouco de vagiante Quando o grave bate forte Estou no grave, bate forte, a gata quer jogar Estou no grave, bate forte, a gata quer jogar Deixe o like e cuida